Eu chamei a atenção para um termo específico, que foi esse termo aqui, que eu estou destacando, onde eu disse que para eu substituir esse termo pelo rendimento de uma máquina de Carnot, eu teria que garantir que os calores QA e QB, calores absorvidos e rejeitados pela máquina de Carnot ao longo das isotérmicas, teria que ser igual aos calores QA e QB absorvidos e rejeitados pela máquina de Stirling ao longo das isotérmicas. E como já foi mostrado nos vídeos passados, esses calores dependem do logaritmo da razão entre os volumes final e inicial dessa transformação. Então, esse calor depende do ln de V₂ sobre V₁.